Que lindo, não é? Que lindo! Claro, ele fica se mexendo! Cadê seus pés, Jean? Ah! Que lindo, que lindo! Isso foi a nossa vingança! Nossa vingança! Por causa do ovo na minha cabeça e da farinha na nossa cabeça, tá legal? Nossa vingança! Mostra essas mãos, mostra essas mãos. Olha, que lindo! Agora vou parecer uma francesinha. Vamos lá, mostra a sua outra mão. Ai, que linda! Parece um desenho que fizeram. Ah! Uma flor! Uma flor, olha só uma flor! Mãe, o que você pensa sobre isso? É horrível! Ah, não, fala! Horrível! O homem não pode usar essas coisas! Vovô, o que você acha sobre isso? Sobre o quê? As unhas do... As unhas dele, ó! Ah, ele tá se esticando bem, tá deixando? Não ligou logo, é porque tá gostando. Tem 24 horas pra tirar isso daí, ó. Tá vendo, Jean? Todo mundo gostou! Todo mundo gostou! Acho melhor você deixar... E com uma roupa... Fata isso de novo pra você ver! Fata isso de novo! O que é o lugar? Não, esse daqui é emprego. Ah, esse daqui é de emprego. Ah, que mal linda! Olha só o dedão dele! Bora bem aquele ali, ó. Ele é esse aqui. Vamos ver novamente o seu pezinho! Ah, não dá pra ver o pé, tá escuro. É, pois é. Seu pezinho, tá escuro! Seu pezinho, tá escuro! Fluk, não! Tinha um cachorrinho de um filme chamado Fluk? Fluk, não tem um cachorrinho de um filme chamado Fluk? É, era. É, era. Aí, era. Ué! Para! Ué, tô coçando aqui. Tá coçando com um dedo que não pode! Não pode, tô coçando. Não, não sei. É só tu apertar de novo, aí tá... Aperta de novo o botão que tu usou pra gravar. Aperta de novo o botão. Não, aperta esse aqui. Esse? É, pô! Entendeu? Você começa por aqui e termina por ali. Peraí, continua aí. Se movimente. E agora já tá no cabelo. Cabe chuma. Meu Deus do céu. Ah! Que filho? Rapaz, o Jijão vai gravar o que mais. Tudo. Isso. Vocês viram? Essa unha. Fui eu e... Fui eu e Isabela que fizemos. Ah, que maravilhosa que ficou, né? Parece uma flor, uma francesinha. Não é? Que ótimo. Bom, os pés dele ficaram ótimos. Mas tá tudo muito diferente disso aqui. Cadê? Isso aqui. Fazer o quê? Isso aqui é o quê, filha? Isso aqui. Nossa, ok. Nós te pintamos esse carenho. Que orgulho. Estou tão orgulhosa de pintar esse carenho. Que bom, né? Pronto. Que carenho.